Estamos de volta com a transmissão da posse de Dilma Rousseff e nós aqui da NBR vamos acompanhar tudo o que vai ocorrer na cerimônia de hoje, neste dia histórico para o Brasil em que uma mulher toma posse pela segunda vez do cargo mais importante do país. E você aí de casa vai poder ver as imagens ao vivo da transmissão oficial que tem mais de 40 câmeras espalhadas pela Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília. Daqui a pouco a presidenta vai sair do Palácio da Alvorada, a residência oficial, para iniciar a cerimônia, como explica o repórter João Pedro Neto. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff deixe o Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, por volta das duas e meia da tarde. Dilma Rousseff segue então em comboio sob um esquema de segurança para uma das principais avenidas de Brasília, o eixo monumental até a Catedral Metropolitana, num percurso de pouco menos de seis quilômetros, que deve ser feito em cerca de dez minutos. Quatro mil homens das Forças Armadas, das Polícias Federal, Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito vão reforçar a segurança durante todo o trajeto da cerimônia de posse. Aqui então no Palácio da Alvorada há uma pequena movimentação, algumas pessoas vieram cedo aqui para tentar fazer algum registro, quem sabe ver a presidenta antes da cerimônia de posse. João Pedro Neto, NBR, na posse presidencial. Bom, Luciano, só lembrando que o Palácio da Alvorada fica aberto à visitação toda quarta-feira das três às cinco da tarde. Lugar lindo, maravilhoso, merece a visita de quem vier a Brasília. Com certeza vale a pena. O local de trabalho de Dilma Rousseff é o Palácio do Planalto. É lá que a presidenta toma decisões importantes para o nosso dia a dia. Bem, vamos saber agora um pouco mais sobre a história e os traços da arquitetura de Oscar Niemeyer, que encanta muita gente. O local Patrimônio Cultural da Humanidade é a sede do Poder Executivo. O Palácio do Planalto foi inaugurado junto com a cidade de Brasília, em 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek. Projetado por Oscar Niemeyer, nasceu com a ideia de transferir a capital federal do Rio de Janeiro para o interior do país. O prédio desperta o olhar e a curiosidade de muita gente, pelas belezas das colunas finas e dos traços horizontais. O local é sede do Poder Executivo, é onde está o gabinete presidencial do Brasil. E toda essa arquitetura, além de muita história, pode ser conhecida de perto. Aos domingos, o Palácio abre as portas para o público. A visita começa pela apresentação de um vídeo, com explicações sobre o prédio. Logo em seguida, os visitantes conferem, no térreo do edifício, a Galeria dos Presidentes da República, com as fotos de chefes de Estado que trabalharam no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e também no Palácio do Planalto, em Brasília. É importante conhecer e saber detalhes que a gente não sabe no cotidiano. A gente vive e não sabe o que passa aqui dentro, o ambiente que eles vivem, a influência que esse lugar tem. É bem interessante. No segundo andar está o Salão Nobre, ou Salão dos Espelhos, o maior do edifício, onde são realizadas as cerimônias de posse de ministros e recepção de chefes de Estado. Desse outro lado, fica o Salão Oeste, destinado a eventos menores. Ele é decorado com um grande painel de Buller Marx, feito em 1972. O Salão Leste é onde são assinados atos ou decretos presidenciais. Em seguida, está a Sala de Reuniões Supremas, onde são realizados encontros com ministros de Estado e governadores. Para Mário, que nunca tinha entrado no Palácio, esse foi o local mais interessante da visita. Olha, tem uma sala onde é a sala de reuniões, onde é feito as reuniões com todos os ministros, e é onde todos eles, junto com a nossa presidente, tomam decisões a respeito do país, que vai trazer um reflexo para toda a população. Depois de subir por essa grande rampa com traços curvos, o visitante chega ao Mezanino, um espaço de espera e circulação entre as salas de assessoria e o gabinete presidencial. São muitas as obras expostas permanentemente no Palácio do Planalto. Um corredor do terceiro andar do prédio ganhou uma galeria de arte. Achei mais interessante foram as obras de arte, muito boas, muito lindas, maravilhosas. Vale a pena a visita? Vale, vale a pena a visita. Quem quiser vir, pode vir que vai valer a pena. O último local de visita por quem passa por aqui é o gabinete presidencial. A sala de trabalho da presidenta da república tem móveis das décadas de 40 e 60. Em 1990, o Palácio sofreu algumas modificações do projeto original. Em 1990, ganhou um espelho d'água. Em 2010, passou por uma grande reforma que durou mais de um ano e deixou ainda mais belos os arcos de Niemeyer. Eu vim antes da reforma que eles fizeram, né? Então, para mim, está completamente diferente, está bem moderno, sofisticado. É uma diferença bem visível, assim. E nos dias de posse, destaque para a rampa e o parlatório. No parlatório é a proximidade com o povo, né? É onde ela pode chegar mais próximo, é como se fosse a varanda do palácio, né? E é interessante onde ela tem esse contato com o povo, né? O poder e o povo. Um show de história e arte, um patrimônio cultural da humanidade, um tesouro brasileiro. Como dizia Niemeyer, achava que essa forma ficaria mais festiva, que era mais bonita, que ela criava para quem passava entre elas, pontos de vista diferentes. E olha só, Luciano, quem quiser conhecer o Palácio do Planalto, ele fica aberto aos domingos, das nove e meia da manhã às duas horas da tarde. Uma téria linda, né? Mostrando o palácio por dentro, mas mesmo assim merece uma visita ao vivo. Quem puder vir a Brasília. Não dá para perder. Mas vamos falar muitas vezes disso hoje aqui, né? Porque a gente acha que a Brasília é uma cidade muito linda, com as obras de Oscar Niemeyer, uma coisa sensacional de ser vivenciada. Vamos falar em vivenciar o carro oficial, o Rolls-Royce oficial da Presidência da República. Que a gente vai ver daqui a pouco, Luciano? Que a gente vai ver em ação daqui a pouco. Está disponível para ser visitado a cada primeiro domingo do mês, lá no Palácio do Planalto também. É isso aí. Bem, agora a gente vai voltar à Praça dos Três Poderes para conversar com a repórter Carolina Becker, que tem outras informações a respeito aí da movimentação por lá. Fala, Carolina. Carla, aqui na Praça dos Três Poderes, o clima é de expectativa. Curiosos, turistas, jornalistas, pessoas que vieram de todos os locais do país para assistir esse momento histórico, se reúnem aqui, nesse local, que é considerado o ponto mais importante do turismo cívico da capital do país. E a grande curiosidade de hoje é em relação à faixa presidencial, o símbolo de maior representatividade do chefe do Poder Executivo. A presidenta Dilma Rousseff vai chegar com a faixa ou vai colocar aqui no Palácio do Planalto? Quem explica é o chefe do cerimonial da presidência da República, o ministro Renato Mosca. Em 1998, na reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, a faixa foi entregue ao presidente pelo chefe do cerimonial da presidência da República. A transmissão de faixa na reeleição do presidente Lula não houve. O presidente Lula já estava com a faixa quando deixou o gabinete dele. Então, não houve essa transmissão de faixa. Muito provavelmente, nós teremos a transmissão de faixa presidencial da forma como foi feita anteriormente, em que a faixa será apresentada à presidenta para que ela própria coloque a faixa e possa fazer a cerimônia de nomeação de ministro e o pronunciamento à população aqui no parlatório. Luciano, só uma curiosidade. Essa faixa foi criada em 1910 pelo presidente Hermes da Fonseca e o grande objetivo era para que o presidente fosse reconhecido em eventos públicos. E está aí até hoje, né? Hoje em dia, imagina, né? Que hoje a gente precisa que um presidente use uma faixa para ser reconhecido. Isso ser curioso, né? É isso aí. Bem, lá no Palácio do Planalto, que é lá no Palácio do Planalto que a presidenta Dilma Rousseff vai dar posse aos novos ministros. E nós vamos conhecer agora outros integrantes da nova equipe. Patrusa Nanias assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Ministério do Esporte passará para o comando de Jorge Hilton, que acaba de concluir o segundo mandato como deputado federal. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial será chefiada pela pedagoga Nilma Lino Gomes. Sem mudanças no Ministério do Meio Ambiente, liderado por Isabela Teixeira desde 2010. Juca Ferreira assume o Ministério da Cultura, pasta que ele já havia ocupado entre 2008 e 2010. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, responsável pela gestão de programas assistenciais, como Bolsa Família, continua com Tereza Campelo, no cargo desde 2011. A senadora Cátia Abreu, que foi a primeira mulher a presidir a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA foi a escolhida para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ficará com Aldo Rebelo, que até então comandava a pasta do esporte. O Ministério da Integração Nacional passa a ser liderado por Gilberto Oc, ex-ministro das cidades. Carlos Gabas será o novo ministro da Previdência Social. O Ministério do Trabalho continua com Manuel Dias. A pasta da saúde, comandada desde o início de 2014 pelo médico Arthur Quioro, não sofrerá mudanças. E para o Itamaraty, irá Mauro Vieira, que atuava como embaixador nos Estados Unidos. E agora a gente confere mais ministros que vão ajudar a presidenta Dilma Rousseff pelos próximos quatro anos. A Secretaria-Geral da Presidência da República é a responsável por intermediar as relações do governo federal com as entidades da sociedade civil. Ela será liderada por Miguel Rosseto. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República ficará com Pepe Vargas, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Comunicação Social continua sob a liderança do jornalista Thomas Trauman. Sem mudanças também no Gabinete de Segurança Institucional, onde permanece José Elito Siqueira. A Casa Civil da Presidência da República, que assessora diretamente o chefe do Poder Executivo e faz a coordenação de ações do governo, continuará sob o comando de Aloysio Mercadante, que está no cargo desde o início de 2014. E vamos voltar a acompanhar agora imagens ao vivo da esplanada dos ministérios aqui em Brasília. São imagens aéreas. Tinha um helicóptero que está aí acompanhando, fazendo essas imagens hoje. Palácio da Alvorada aí, né? Exatamente. Olha que imagem bonita. O Lago Paranuá. São imagens aéreas que fazem parte aí do pool de imagens de todas as emissoras que se juntaram para fazer a transmissão oficial da posse de hoje. São mais de 40 câmeras espalhadas pelos locais onde a cerimônia vai ser realizada. Esse aí é o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, né? De onde a presidenta vai sair daqui a pouco. E é daí que ela vai sair daqui a pouco em direção à catedral. Está marcado para duas e meia da tarde, né? Ela sair daí. Grande a expectativa, né, Luciano? E aí ela vai até a Catedral de Brasília. De lá, ela entra no Rolls Royce. E aí, enfim, começa a cerimônia de posse. E a gente vai acompanhar tudo, né? Com certeza. Além de substituir o presidente, o vice-presidente da República também representa o país em encontros e negociações internacionais. Aos 74 anos, Michel Temer assume a vice-presidência pela segunda vez. Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em Tietê, São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em Direito pela USP, possui o título de doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Começou a carreira pública em 1983 como procurador-geral paulista. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cargo que voltou a ocupar no início dos anos 90. Elegeu-se deputado federal em 1986 pelo PMDB, quando participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito por seis mandatos, todos pelo mesmo partido, do qual foi presidente nacional entre 2001 e 2010. Michel Temer foi eleito três vezes para a presidência da Câmara dos Deputados. Em 2010, elegeu-se vice-presidente da República, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff. Entre as principais atribuições da vice-presidência está a defesa do interesse nacional em fóruns, encontros e negociações internacionais. Michel Temer visitou países do Oriente Médio, das Américas, Europa e África, divulgando a economia brasileira e apontando oportunidades de investimentos e parcerias com o Brasil. Temer ainda preside dois fóruns de discussão com os governos da China e da Rússia. O vice-presidente também é coordenador do Plano Estratégico de Fronteiras, que visa combater as ações criminosas nos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras brasileiras. Bom, Luciano, eu tenho agora participações pelas redes sociais Renata Mourinho, de Ribeirão Preto. Essa é uma cerimônia muito importante para a nação. É uma festa da democracia e eu estou muito feliz de fazer parte dela. Outra participação do João Luiz Matos, todos os brasileiros deveriam estar acompanhando esse evento histórico. Uma mulher, pela primeira vez, é reeleita como presidente. E agora, uma última participação, o Rodrigo Silva de Itabuna, na Bahia. Ele diz o seguinte, não pude ir à Brasília para participar da posse, mas estou acompanhando tudo na minha casa. Parabéns pela transmissão. Muito obrigada, então, ao Rodrigo Silva e a todos que participaram. E olha que legal, Carlos, nós recebemos imagem da internauta Erika. Olha aí, ela, Erika Santos, estudante, também tirou a sua foto e mandou para a gente agora há pouco aqui pela internet. É um vídeo, na verdade, né? É um vídeo. Vamos ver aí o vídeo da Erika Santos. Oi, eu sou a Erika. Eu estou aqui em Brasília já tem mais ou menos um mês e meio. Vim para estudos. Sou do Amapá e como a gente do Amapá, né, não tem essa oportunidade de assistir a posse aqui, hoje aproveitei, né, para vir assistir. E estou um pouquinho emocionada, né, porque é presidente, não sei de onde, perto, de longe, não sei onde eu vou me enfiar, mas eu vou olhar ela. E é isso aí, galera. É isso aí, Erika. Faça como a Erika você também. Envie o seu comentário, vídeo ou foto pelo facebook.com.br e twitter.com.br. Não deixe de participar. Bem, Luciano, no próximo bloco, as últimas informações sobre a posse de Dilma Rousseff e de vários pontos da Esplanada dos Ministérios, nossos repórteres mostram como está a movimentação por lá. E daqui a pouco a presidenta sai do Palácio do Alvorada em direção à Catedral de Brasília para o início da cerimônia. Essas são imagens da transmissão oficial da posse. Agora são 14 horas e 12 minutos. A gente volta daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho.